Você faz o seguinte, você me dá teu colar de pérola e eu consegue agendar um horário com o João Gênio pra você, tá? Ah, muito bom fazer negócio com você também. Tá bom. Até mais. Tchau, tchau. E aí? Olha aí, Madjão. Tranquilidade. Aí, dona Ju, tá por aí? Tá, tá aí. Tá invisível, não tá vendo? Claro que não tá. Oi. Ai, ai. O que vocês estão fazendo aqui? Dona Ju, que bom que a senhora chegou, dona Ju. Você não vai acreditar, eu apostei na corrida de Camilos e olha só a grana preta que eu ganhei, ó. Ai, 50% meu. Opa, opa, opa. 30% foi o combinado, mas eu só divido essa grana, né? Depois que eu me consultar aqui com a dona Ju, porque eu quero descobrir como que eu vou investir o meu dinheiro. Mas olha, você tem que falar com ela, porque ela é minha sócia agora, né? Então vê se tem morinha aí com ela, vai. Não, nós não temos mais nada. Não, não temos mais nada? Como assim? Não temos mais nada, não temos mais horário nenhum. Como assim? A tua agenda tá lotada? Tá lotada? Tá lotada porque eu consigo bom cliente pra você. Mas peraí, gente, eu sou de casa, será que não rola assim um encaixe não? Deixa eu ver se consigo aqui na agenda. Vê aí, vem, vem, vem. Eu consigo o encaixe, mas só se for agora. Agora? Agora é pra turado. Agora é pra turado. Vem lacraia, vem lacraia. Vem lacraia, vem lacraia. Peraí que eu vou beber na porracaia do café, ó. Isso, bebe. Vai, vem aí, dona Jo, vem aí, dona Jo. Eu tenho uma ideia pra você. Diga lá, diga lá. A pessoa que tem um camelo, ela consegue mais dinheiro do que quem aposta em camelo. Por que você não pega um camelo meu, aluga o camelo o camelo e ganha dinheiro com ele? Isso é uma boa ideia, mas eu só vou fechar negócio depois que a dona Jo lê aonde eu devo investir o meu arame. Não tem boas notícias, porque eu tô vendo aqui uma cobra, e uma cobra é sinal de traição. Deixa eu ver isso. Não, você tá cega, você precisa de óculos, tá vendo? Não é uma cobra, é uma bailarina fazendo um cambrê. Parece uma cobra, mas não é uma bailarina. Tá vendo aqui, ó, cobra? Você tem razão, realmente. Parece uma bailarina, lacraia. Se for uma bailarina, isso é sinal de que você vai receber ajuda de uma mulher. Olha esse! A coincidência vai ajudar você. Eu tenho um dinheiro que eu acabei de falar pra você que eu preciso ganhar. Eu fiz bailarina, bailarina. Olha aí, olha aí, olha aí. Não, não, então fechou. Vou alugar o camelo o camelo. Agora me diz, quanto é que custa? Quanto é que você ganha? Eu ganhei 500 reais. Você ganha 500? Olha, coincidência, MacTuber. Ai, 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 400 reais é o aluguel, mais 100 reais da consulta, 500 reais. Pera aí, mas daí eu vou ficar liso. Mas você vai conseguir recuperar tudo isso, burro. Deixa de ser burro, burro. O tataravô do camelo, o mamilo, ganhou todos os negócios, competição, tudo. Em uma corrida, você já ganha isso de volta. Tá certo, tá certo. Como vocês dizem, MacTuber, né? Olha, 500 mil aí. Vamos lá pegar o camelo, eu já tô vendo que minha vida vai mudar. MacTuber, MacTuber. Hum, esse chá aqui é bom, viu? Nossa, essa erva aqui do abuzério é melhor do que a minha. Tô molinha. Fazer uma coisa, eu vou tirar um cochilinho antes da próxima consulta, tá bom? Vai dormir o quê? Vai trabalhar, vagabunda? Você tem uma consulta online aqui pra você, ó. Você vai, entra aqui, tem uma pessoa que espera você aqui, ó. Hum, hum. Hum. Como é que faz consulta online? Como é que eu vou ler a borra do café? A pessoa vai e bebe o café lá e mostra a porra aqui pra você no câmera. Que porra? É porra? Você ainda é que você faz essa... Não é porra, é porra. É porra, é porra, porra, porra.